A série Shantae encaixa-se no género Metroidvania, mas com um twist em relação aos jogos que lhe serviam de inspiração. Em vez de mundos negros e monstros para derrotar, como Castlevania e Metroid, o universo criado pela Wayford é tudo sobre cor, danças do ventre e semi-génias. As aventuras Shantae destacam-se pelo tom cartoon, como se estivéssemos a ver aqueles desenhos animados que davam no sábado de manhã. Este é o quinto capítulo da série, considerando que a sua estreia deu-se no Game Boy Color, definindo desde logo o tom que ficaria marcado em toda a série. Uma aventura que mete magia das semi-génias no ambiente de piratas das Caraíbas. E mesmo a eterna arqui-inimiga da protagonista, a pirata Risky Boots, continua a atormentar a divertida personagem neste novo Seven Sirens. De relembrar que, apesar deste título ter surgido no PC e consolas recentemente, este capítulo foi assegurado pela Apple como um exclusivo temporário para o serviço da Apple Arcade, que foi lançado em duas partes, separadas por 6 meses, em setembro de 2019. Mas não se preocupem que esta nova versão compila a aventura completa. Para quem conhece a série, Shantae and the Seven Sirens apresenta o mesmo vibe divertido e colorido, repleto momentos de humor e muita música e danças do ventre. Mas o estúdio decidiu levar um pouco mais a fasquinhos visuais e fez um tratamento superior no que diz respeito à cinemática de introdução e outras catecinas narrativas durante o jogo, aproximando ainda mais ao estilo manga japonês. Para isso, contam com a ajuda preciosa do estúdio japonês Trigger, conhecido sobretudo pelo anime Kill la Kill, embora tenha sido um pouco fora do seu habitat de televisão. O jogo ficou ainda mais apelativo, sobretudo para aqueles que procuram um título do género mais leve que o habitual. A história tem início quando Shantae e as suas amigas são convidadas para uma ilha onde todas as Alphgenies estão a reunir-se para uma competição de danças do ventre. Antes de começar, todas são rebutadas, menos a protagonista, que é medo de encontrá-las e descobrir o que é que Risky Boots está de novo a congeminar. No entanto, Seven Sirens apresenta um autêntico labirinto, mini-mapas temáticos todos interligados no enorme mapa global e, como é habitual no género, terão de encontrar novas habilidades para abrir caminhos impossíveis por correr anteriormente. É a fórmula mais conhecida dos Metroidvania, que neste caso intercala com pequenas aldeias com personagens para interagir, lojas para encontrar itens ou aceder à sala de teleporte para outros lugares. Apesar da fórmula conhecida, o jogo tem alguns momentos em que perdemos tempo a descobrir para onde é a seguir. É normal, neste caso, mas mesmo sabendo qual é a zona que queremos visitar, o mapa não descreve o seu nome. Mesmo os respectivos teleportes não dizem o nome do lugar e torna-se por vezes frustrante ter que picar diferentes locais à procura do sítio onde nos lembramos a ver uma abertura que deixámos anteriormente para trás. Cada mapa dá acesso a uma masmorra e, no final, um boss para enfrentar. Mas primeiro, há que salvar uma das 5 semigénias que nos dão uma habilidade especial. Seja curar, manipular a eletricidade, fazer terremotos ou revelar objetos ocultos, que tanto têm o efeito nos cenários para resolver os puzzles como afetam também certos inimigos. Há ainda outras habilidades especiais para avançar no mapa. A capacidade de transformação em sap para nadar, uma espécie de tupeira para perforar a terra, uma tartaruga para destruir rochas ou um insecto para trepar pelas paredes. Todas as mecânicas são necessárias para chegar a novos locais e enfrentar os diferentes desafios e podem ser acessíveis através de um simples botão em tempo real, em vez da necessidade de se transformar permanentemente. Shantite é como principal ataque o seu longo cabelo que faz Tshikod, mas pode usar algumas habilidades que gasta barra em magia. Estas podem ser adquiridas na loja, desde bolas de fogo a missas, como bumerangos ou escudos protetores. A ação é intensa e divertida, alternando entre os típicos momentos de saltos entre plataformas, pequenas arendas de combate e a resolução de alguns puzzles. Do que considerar ainda que os inimigos largam cartas que podem ser equipadas, melhorando alguns aspectos na personagem, tais como proteção, mais velocidade de ataque e outras estatísticas que permitem construir uma build mais completa da personagem. De um modo geral, o jogo não é muito desafiante, mesmo os bosses são relativamente simples de enfrentar, depois de descobrirmos quais as suas mecânicas e pontos fracos. Mas é divertido, as animações e o grafismo são muito coloridas e as músicas convidam a assobiar. É um bom capítulo da série, ainda que a Way4 não tenha arriscado muito na fórmula habitual. E é possível completar a história entre 6 a 7 horas, mas podem sempre passar mais tempo a tentar encontrar todos os itens colecionáveis. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri